Música Nesse vídeo nós demonstraremos a posição crona. A posição crona é a primeira linha de tratamento dos pacientes com salário moderado a grave. Nós precisamos de uma equipe multidisciplinar treinada, de 3 a 5 profissionais dependendo do peso do paciente. Para o preparo nós devemos estabelecer um líder para o procedimento e devemos preparar todos os dispositivos deixando-os à beira do leite para o fácil alcance. Todos os profissionais então devidamente equipados com a EPI devem saber o que vão fazer e ao comando realizar todos os procedimentos. O médico ou fisioterapeuta pode posicionar-se acima da cabeça e os outros profissionais como enfermeiros e técnicos de enfermagem ao lado do paciente. Nós devemos então zerar a dieta, preferencialmente 2 horas antes do procedimento, aspirar o resíduo gástrico, todo o material tem que estar disponível à beira do leite, antes do procedimento, coxins, eletrodos, os dispositivos para proteção de proeminências ósseas e toda a equipe deve estar devidamente com a EPI nos casos de pacientes com Covid-19. O paciente deve ser sedado, curarizado e possuir uma pressão arterial invasiva. Devemos checar a via aérea, as sondas enterais, todas as linhas e catéteres, drenos. Se o paciente estiver com dieta, parar a dieta e aspirar o conteúdo gástrico e estabelecer o lado que nós vamos virar o paciente. Se houver dreno torácico, nós devemos virar o paciente para o lado oposto ao dreno torácico. Se não houver dreno torácico, devemos ver o comprimento do circuito do ventilador e, se o comprimento for curto, virar o paciente para o lado do ventilador, além de checar o comprimento de todas as linhas. Os ajustes ventilatórios devem ser otimizados e a FA2 deve ser estabelecida em 100%. O profissional que estiver à cabeça deve garantir a fixação da via aérea e da soma enteral pegando os dois dispositivos em pinça e a mão na região mandibular, dando apoio com a outra mão na cabeça. Estabeleceram o comando à equipe. Então, vamos lá. Já que o paciente virará para o lado esquerdo, vamos aproximá-lo do lado do dreno. Ao comando à equipe, todo mundo posicionado, para aproximarmos o paciente para o lado do dreno. Ao comando, 1, 2, 3. Após a aproximação do paciente, então, devemos checar a via aérea, as linhas e catéteres e monitorizar o paciente. Devemos, então, posicionar o novo lençol. Após aproximar o paciente para o lado do dreno, nós, então, devemos proceder o planteamento do dreno, da sombra. E ao checar linhas e catéteres, nós devemos observar se há necessidade de transferirmos bombas infusoras para o outro lado. Então, agora procederemos a colocação do braço posterior ao corpo. Nesse momento, podem ser passados os dispositivos, dreno e coletor de som da vescal. Ao comando, lateralizaremos o paciente. 1, 2, 3. Checar linhas, catéteres e via aérea artificial. Em DL, nós tiraremos a monitorização da parte ventral para a parte dorsal e retiraremos todos os eletrodos e colocaremos os novos na região dorsal. Com o paciente DL e o lençol novo encaixado, vamos encaixar as coxinhas na cintura escapular. Cintura pélvica e na face. Ao comando, levaremos o paciente à prona. 1, 2, 3. Nesse momento, iremos novamente checar linhas, catéteres e via aérea artificial. Monitorizado o paciente. Agora, nós vamos otimizar a posição dos coxinhas e esticar todo o lençol. Vamos puxar o paciente para o meio da cama. 1, 2, 3. Quando o paciente estiver em prona e toda a sua posição estiver otimizada, com os coxinhas e lençol esticado, nós, então, iremos descompiar, abrir, drenos e sombras. Na posição prona, então, o paciente preferencialmente deve ficar na posição de nadador, com o membro superior do mesmo lado da face, fletido. A perna também pode ser semifletida e a pélvica colocada em rotação. Nessa posição, o paciente deve ser colocado em treme lemurque reverso para evitar que haja refluxo. Para retornar à posição supina, nós, então, procederemos toda a movimentação contrária. Aproximaremos o paciente para o lado esquerdo, mesmo lado do dreno. Vamos, então, colocar o braço contrário anterior ao corpo do paciente. Comprearemos o dreno, sombra vesical. Levando o paciente, então, a DL ao comando. 1, 2, 3. Retiraremos os coxins. Trocaremos a monitorização do dorso para o tolódez anterior. O paciente deve ser mantido monitorizado durante todo o tempo. Em DL, checaremos linhas, catéteres e via aérea. Monitorizaremos o paciente. Os dispositivos devem ser passados todo para o lado que otimize o comprimento das linhas. Na posição DL, então, depois de checar todas as linhas e catéteres, visto a permeabilidade da via aérea, nós, então, vamos posicioná-lo em posição supina. Ao comando. 1, 2, 3. O paciente, então, deve ter sondas e drenos desplampeados, checar se existem rugas no lençol, ser monitorizado e a cabeceira deve ser ajustada de 30 a 45 graus.